Ora, muito bem, se não existe uma idade de limite para o amor, porquê é que há de existir uma idade de limite para a sexualidade? Não faz sentido, razão pela qual nós decidimos falar da sexualidade depois dos 60 e temos para isso a Laira Ramos, que é fisioterapeuta. Olá, Laira, muito boa tarde, bem-vinda. E uma mulher com um longo currículo de trabalho, de investigação e de prática nesta área, nomeadamente até em áreas específicas, como já uma vez esteve aqui a falar connosco, do perínio e da importância do perínio, mas hoje vamos nos dedicar especificamente à sexualidade. Eu por já queria perguntar-lhe, pela sua experiência, se ainda existe muito preconceito à volta da sexualidade depois de uma certa idade. Eu já vou dizer 60, que me parece, o mínimo. Sim, acho que as pessoas vão ficando um pouco mais velhas. Eu acho que não é só sobre a sexualidade, o preconceito há como um envelhecimento. Então, você já não tem mais idade para estar sozinho, não tem mais idade para morar sozinho, não tem mais idade para fazer tal tipo de exercício e a sexualidade então fica ali como se fosse até um pecado. É como se... Na verdade, tem muito a ver com a criação religiosa. Nós associamos a sexualidade à reprodução. E a mulher, depois que entra na menopausa, ela não tem mais essa característica da reprodução e dá a impressão de que, se eu não posso mais engravidar, eu não posso mais ter uma relação sexual. Começa a ser uma coisa mais para o lado do pecado do que do lado do prazer. Então, sim, há um grande preconceito da sexualidade depois dos 60. Mas, por exemplo, até não indo agora para o ramo de... Não indo diretamente para a área da sexualidade, mas indo para a área dos afetos. Pela sua experiência, acha que ainda continua a existir muita vergonha, vamos dizer assim, por exemplo, um casal de 60, de 70, de 80 anos, de darem a mão, de se beijarem na rua, de se trocarem carinhos. Acha que isto ainda continua a acontecer? Acho que sim. Acho que chama a atenção. Quando você vê um casal com mais idade de mão dada, dando um beijo, a gente até fala que bonitinho, como se fossem duas crianças. A gente infantiliza um pouco essa ação e não vê como duas pessoas adultas que passaram uma vida juntas ou não, acabaram de se conhecer e simplesmente estão vivendo a sua velhice e de uma maneira feliz e partilhando com o outro. Ah, ainda há... E, ah, se você pegar pais de amigos que ficaram viúvos ou estão separados, já passaram dos 70 anos, se arranjam alguma namorada, é porque não tem mais idade para isso, como é que vai namorar, o que está acontecendo... Acho que não tem idade para isso. Acho que até é aceito o casal que envelheceu junto. Ou a pessoa mais velha, que chega aos 70, 65 e que está sozinha ou porque ficou viúva ou porque se separou e quer arranjar um novo parceiro ou uma nova parceira. É difícil para a sociedade entender. Por que quer voltar a namorar? Porque já está não tendo mais idade para isso. Então, acontece muito. É uma coisa que me lembro uma vez de ter falado, já não sei se foi com uma ginecologista, se foi com um urologista, eu não me lembro, mas alguém me contava que um profissional de saúde que se aborrecia muito com alguns colegas, portanto, da área de saúde, que quando, imagino, uma mulher ou um homem diz, bom, mas nós já não conseguimos ter uma vida sexual ativa. Falando de questões do casal, já não conseguimos ter uma vida sexual ativa, já não funciona do mesmo modo. E o profissional de saúde responde assim, com a sua idade, mas está à espera do quê? Exato. A pessoa morre logo ali, desculpem lá. Você não vai mais pedir mais nada para o médico, ele já acabou de dizer que você não pode. Mas isso ainda é uma coisa que mesmo para os profissionais de saúde ainda é difícil abordar com o paciente. E a vida sexual, como é que está? É difícil abordar a vida sexual para o profissional da saúde de um modo geral. Nós falamos isso da outra vez. Dificilmente o profissional de saúde pergunta como é que está a sua sexualidade, como é que você está vivendo. Já depois de uma certa idade é comum, não, não acontece. É tema tabu. É tema tabu. Eu me lembro no meu doutorado, que foi no departamento de ginecologia, havia alguns procedimentos médicos que só poderiam ser feitos se a mulher não tivesse mais uma vida sexual ativa. Então, com mulheres acima de 70, 75 anos. E eu sempre pensava, mas ela não tem agora? Ela pode conhecer alguém? Por que alguém vai determinar que acabou a vida sexual dela agora, só porque ela tem 70 e está sozinha há algum tempo, ela ainda pode conhecer alguém? Então, ainda na sociedade médica há uma idade limite. Infelizmente há, infelizmente há.